Alimento Diário Série E Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus Título do volume 4, Buscar as Coisas Lá do Alto Autor Pedro Dong Título da semana 2, Cristo é a realidade para edificação de seu corpo Quarta-feira, ler com oração Efésios capítulo 5, versículo 19 Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor Com hinos e cânticos espirituais Ruminar é igual a imergir na palavra No salmo 1º é mencionado que aquele que medita na lei do Senhor Não anda no caminho dos pecadores Versículos 1 e 2 De dia e de noite, em qualquer lugar, ele pondera na palavra Ou seja, faz imersão na palavra Um pequeno trecho no papel, no celular Ele mastiga e mastiga novamente para assimilar tudo Ele discerne e come o que é santo Ele rumina a palavra É como a árvore que no devido tempo dá fruto E cuja folhagem não murcha Versículo 3 Quem age dessa forma será sempre frutuoso Nossos adolescentes, por conseguinte, que têm praticado a imersão São como a folhagem brilhando, isto é, têm brilho nos olhos Eles não têm o semblante caído como o de Caim Pois a palavra torna o rosto deles alegre e seus olhos brilhantes A esse respeito, Paulo diz a Timóteo Medita estas coisas e nelas se diligente Para que o teu progresso a todos seja manifesto 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15 Medite, rumine, faça imersão Se engolimos a palavra, como o porco e o cachorro fazem com a comida Não teremos progresso espiritual Paulo reforça Pondera o que acabo de dizer Porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas Segundo a Timóteo 2, 7 Se praticarmos o ruminar, o emergir na palavra O Senhor nos dará compreensão em todas as coisas Na carta aos Efésios, Paulo nos ensina como viver o tempo todo junto dos irmãos Com brilho nos olhos e cheios do Espírito Capítulo 5, versículo 18 e 19 diz E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito Falando entre vós com salmos Entoando e louvando de coração ao Senhor Com hinos e cânticos espirituais Quem se embebeda com vinho fica com os olhos vermelhos e embriaguez Mas quem se enche do Espírito fica com os olhos brilhantes de vida e de alegria O irmão idoso veio até mim com lágrimas nos olhos e disse Irmão Pedro, o que estamos vivendo nesses dias é algo inédito Ele estava muito alegre e emocionado Por tudo que o Senhor nos tem proporcionado Continuemos a encher-nos do Espírito Na época de Paulo, a Bíblia não estava disponível como hoje Por isso eles guardavam na memória salmos, hinos e cânticos espirituais E isso era o que falavam entre eles Entoando e louvando de coração ao Senhor Juntos nós também podemos encher-nos do Espírito E falar a mesma coisa com os irmãos Hoje, graças à tecnologia e aos irmãos que servem A mensagem falada à noite já está disponível na manhã seguinte No celular, no site do Instituto Vida para Todos e VPT Vamos aproveitar a tecnologia que o Senhor nos proporciona hoje Se ficar desanimado ou precisar de um pouco mais do Espírito Pegue aquele papel ou o celular e faça a imersão É bíblico? Falando entre vós, indica a imersão na palavra Associada à imersão, o exército do Senhor também faz gritos de guerra Porque temos uma luta pela frente Tudo isso é para enfrentar a pressão nas ruas Para salvar as pessoas e resgatá-las das garras do inimigo Por meio da rede de cuidado, essas pessoas que foram feridas pelos salteadores São trazidas à hospedaria a fim de ser acolhidas e curadas Pergunta de hoje De acordo com o capítulo 5 de Efésios, versículo 19 Qual é a maneira prática de se encher do Espírito? Jesus é o Senhor De acordo com o capítulo 5 de Efésios, versículo 19